Olha só, a gente fala agora sobre o estado de saúde do cantor Bilil de Campina. De acordo com o boletim divulgado, o boletim médico divulgado pelo Hospital de Trauma lá de Campina Grande, agora pela manhã, o artista segue na UTI e não teve alterações no quadro clínico nas últimas 24 horas. O diretor da unidade deu mais detalhes sobre a situação do artista. Bora ver. Ele chegou ao serviço um pouco desorientado, tá certo? Foi avaliado pela nossa equipe multidisciplinar, neurocirurgia e médicos intensivistas. Foi feita uma tomografia, que é um exame de imagem, e foi visto uma hemorragia intracraniana, tá certo? Em decorrência desse traumatismo. Inicialmente, a equipe neurocirurgia optou, a conduta da neurocirurgia é uma conduta que chama expectante, tá certo? Sem nenhum tipo de abordagem cirúrgica. O paciente ficou na nossa UTI ontem, foi encaminhada para a nossa UTI laranja. O paciente que também é... o paciente já tem uma doença renal prévia, então ele também necessitou na nossa unidade de diálise. E foi, novamente, avaliado pela equipe neurocirurgia. A gente está fazendo novos exames, tomografias seriadas, que a gente chama, para o neurocirurgião avaliar a evolução desse sangramento, tá certo? E, de acordo com esses novos exames, o paciente é, novamente, avaliado. E, de acordo com esses exames de imagem, a tomografia, é visto se tem necessidade ou não de abordagem.